Vou bater um papo neste segundo bloco do programa com o senador Sérgio Petecão, agora oficialmente do PSD. Pois é, minha gente. Por seis votos a um, o Tribunal Superior Eleitoral aprovou o pedido de registro de fundação do PSD. Porque, embora o democrata já tenha entrado com ações aí em nível nacional, tanto no TSE quanto no Supremo, o PSD já pode ser dito como um partido criado de fato e de direito. E o senador Petecão já participou, inclusive, da primeira reunião da Executiva Nacional em Brasília, realizada também na quarta-feira. Senador Petecão, muito boa noite. Como é que está o senhor? Tudo bem? PSD 55, ela. 55. E esse número, foi escolha ou como é que é? Surteio? Não, na verdade, nós tínhamos várias opções, mas aí a direção do partido achou que 55 era o melhor número. Eu, sinceramente... O senhor saiu do 33 para o 55. Subiu um pouquinho, né? Subiu do 33. Não pode abaixar, né, Lando? Tem que subir. Mas, senador, obviamente que um dos temas do momento, e eu quero começar a entrevista dessa maneira, queria perguntar ao senhor, o senhor foi um dos autores daquele panfleto apócrifo, que gerou tanta polêmica e que repercutia uma matéria da revista Isto É, contra o senador Jorge Veno? O senhor foi um dos autores daquele panfleto? Olha lá, na verdade, eu nunca imaginei que esse tal, desse tão falado panfleto, pudesse dar uma repercussão tão grande. Eu, sinceramente, eu tenho acompanhado a notícia do panfleto, até porque o panfleto, eles têm insistido em dizer que o panfleto não existe, mas o panfleto é... Não, o panfleto existe, é porque é a autoria dele, né? O panfleto é a cópia dessa matéria da Veja. Não foi... Da Isto É. Desculpa, da revista Isto É. Não foi inventado nada, não foi acrescentado nada. Está aqui, é esse aqui. Não sei se você viu. Agora, essa revista Veja, é difícil você encontrar ela aqui. Essa revista Isto É, difícil você encontrar ela em Rio Branco. E por isso, Alain, eu queria te agradecer aqui, você me ceder esse espaço aqui, né? Para que nós pudéssemos rebater, até porque a mentira, ela só permanece enquanto a verdade não chega. Eu assisti pela internet, não vi, ao vivo, mas vi pela internet, a entrevista do senador Jorge Viana aqui no teu programa. Onde, até porque na semana retrasada, nós tivemos a oportunidade de nos defender, lá na tribuna do Senado, das acusações do governador Jorge Viana, onde ele me acusou de mentiroso, de covarde, né? E eu usei a tribuna do Senado para me defender das acusações dele. Até porque eu lamento que um governador de um estado use desse tipo de mecanismo. Porque no momento que o governador se manifesta, que mostra total desequilíbrio, ele está passando para os seus comandados, para os seus puxa-sacos, é a impressão de que nós somos tudo isso que ele está dizendo, né? Isso não é bom, isso não é bom para a democracia, isso não é bom para ninguém. Isso gera um clima de incanculidade. O governador, quando vai, usa dos seus mecanismos, da sua imprensa, do seu Facebook para nos agredir, isso é ruim. E eu tive que ir na tribuna do Senado e me defender. Infelizmente, eu acho que o senador Jorge Viana, inclusive estava no plenário, eu não sou covarde porque eu falei na frente dele, né? E não sou mentiroso porque o que eu falei tudo é verdade. Usou aqui desse programa, que tem uma audiência maravilhosa do teu programa aqui. Ele, no lugar de se defender das acusações da revista Istoé, a revista Istoé diz aqui que o senador Jorge Viana fez lobby para uma obra alçada em mais de um bilhão de reais, com cinco inquéritos pela Polícia Federal. Ele, no local de pegar e se defender das acusações, ele veio me agredir. Ele teve aqui uma grande oportunidade de fazer a defesa dele, de mostrar as planilhas, dizer, porque a BR-364 é uma das BR mais caras do Brasil, veio me afender. Dizer ele que tudo que eu tenho na minha vida, eu agradeço a ele. Quantos anos você tem, Alain? 34 anos. Eu tenho 50 anos. Nasci e me criei em Rio Branco. Nasci lá no bairro Cé de Agosto, depois fui morar lá na Comara, depois morei na Coab do Bosque e hoje moro aqui na Vila Ivonete. Perdi meu pai com 15 anos. Eu sou de uma família de cinco irmãos. Sou irmão mais velho. Quando meu pai morreu, eu tinha 15 anos. Alain, eu fui para detrás de uma bomba de gasolina, trabalhar, ralei muito. Meu pai tinha um flutuante lá na beira do Rio. Ralei muito. Eu, junto com minha mãe, sempre batalhei muito. Tudo que eu tenho na minha vida é pouca coisa, mas foi com o meu suor, com o meu esforço. O esforço meu e da minha família. Agora, ele vir no teu programa dizer que tudo que eu tenho na minha vida, eu agradeço a ele, não é verdade. Será que ele não quis dizer o capital político, o fato de você ter sido presidente da Assembleia e tudo isso? Ele não é doido. Por que ele não disse, então, olha, politicamente, eu ajudei o PT. Ele disse que tudo que eu tenho na minha vida, eu agradeço a ele. Eu fui presidente da Assembleia por quatro mandatos. É verdade. Os companheiros do PT me ajudaram. O deputado Aná Lugovia me ajudou muito, o deputado Ronald Polanco me ajudou muito, o deputado Edivaldo Magalhães me ajudou muito, o deputado Luiz Calixto. Ali nós tínhamos um grupo, nós tínhamos maioria. Teve uma eleição da Assembleia que eu tirei os 24 votos. Agora, ele dizer que me colocou na Assembleia e toda vez que ele coloca um presidente, ele tem que colocar um secretário do PT, porque senão o presidente rouba, é arriscado roubar até o prédio da Assembleia. Aí sim, ele está sendo leviano, ele não está falando a verdade. Até porque a relação que eu sempre tive com o secretário, na minha época era o secretário Ronald Polanco, a pessoa pelo qual eu tenho um carinho muito grande e me ajudou muito. Alain, quando nós estávamos na presidência da Assembleia, o nosso orçamento era de 2 milhões e 800. Hoje, o orçamento da Assembleia passa de 8 milhões de reais e são os mesmos 24 parlamentares. Naquela época, não sei se você lembra, por conta de um esforço que ele pediu que nós fizesse, tanto o poder executivo, como o poder judiciário, o poder legislativo, nós fizemos um esforço. Aquela caça aos marajás. Eu tive que fazer um enfrentamento com os marajás, que isso me custou algumas ameaças de morte. E até hoje está dando um problema na justiça. Mas nós fizemos aquilo para economizar dinheiro para o governo, para ele fazer os investimentos necessários. Porque você sabe que naquela época, nós pegamos o governo, nós tínhamos três folhas de pagamento do salário do servidor atrasado. Ele dizia, quando nós começamos a montar essa frente popular, Alain, ele não tinha mandato não. Eu tinha mandato. Eu rompi com o Orléi para ajudar ele a formar essa frente popular. E ele não lembra nada disso. Quantas vezes, nessa solenidade, ele me elogiava dizendo que eu fui um dos melhores presidente da Assembleia que já teve. E depois ele vir no programa. Como ele tem feito. Quando ele faz na solenidade aí, nos municípios, foi para Cruzeiro do Sul dizer que eu sou contra as BR. Eu não sou contra a BR, não. Eu não conheço ninguém nesse estado que é contra essa BR. O que as pessoas querem saber é quanto é que está custando essa BR para o povo acreano. Quantos anos nós vamos ter que pagá-la pela essa BR? O povo do Juruá merece essa BR. Esse é o sonho daquele povo. E aí eu tenho que reconhecer. Agora nós queremos saber. É um direito que nós temos. É dinheiro público. É dinheiro público. Agora, Alain, eu... Que ele não gosta de mim, isso todo mundo sabe. Eu assisti a entrevista, eu fiquei com medo. O homem está com ódio, rapaz. O homem que já foi governador. Não, já foi prefeito. Esse homem já foi governador. Tem uma pensão vitalícia para o resto da vida dele. O homem é senador. O homem é senador. O irmão é governador. Os parentes estão todos empregados no governo. Achou pouco, trouxe os amigos de fora e os amigos daqui estão todos no governo. E ninguém vê esse homem de bem. O homem está sempre com raiva. Eu nunca vi. E quando eu vi aquela entrevista dele, o homem estava, sei lá, vomitando ódio. Eu tenho um pastor que é meu amigo e é seu amigo. Quando terminou aquela entrevista, ele me ligou. Eu estava lá em Brasília. Ele disse para o Tecão, perdoe. Este homem não está normal. Porque não pode estar normal. O homem não pode estar normal. Por conta desse panfleto. Por que? Por que se eles estão com tanta raiva? Por que ele não processaram a revista Isto É? Por que ele não pegou aqui a matéria? Por que ele não pegou e processou essa revista? Aqui no teu programa, ele em momento algum citou a revista Isto É. Ora, se esse homem é tão honesto como ele diz, por que ele fala, é o paladino da moralidade? Por que ele, a Polícia Federal, prendeu aqueles computadores? Por que ele não deixou a Polícia Federal abrir aquele computador? Olha, Alain, aquele panfleto não é nada não. Isso aqui é um material que está sendo feito por um grupo de deputados. Deputado Rocha, deputado Amareleide. Chama-se SOS Antimari. Aqui, depoimentos, fotos. Isso aqui é aquele dinheiro da ITTO que veio, a fundo perdido. Isso aqui é dinheiro do BNDES. Isso aqui é aquele manejo, que era para ser um manejo comunitário lá no Antimari. E a madeira, a maior devastação que estou fazendo, a corte rasa. E não é eu que estou dizendo, não. Foram pessoas preparadas, veio técnico de São Paulo, veio técnico de Brasília, analisaram. Isso aqui é um CD, isso aqui é um CDzinho. Eu não vou deixar com você agora, não. Perdoe que depois você vai gravar. Pois é, eu já pedi para a gente poder avaliar. Isso aqui é o SOS Antimari. Isso aqui, quarta-feira, o seu amigo Patecão, eu vou a Nova Iorque. Eu, a deputada, a senadora Márcia Suplicy, o senador Demostra. Eu vou ver se consigo mostrar esse documento lá nos Estados Unidos. Isso aqui vai ter acesso, a mídia nacional toda vai ter acesso. É um trabalho que os deputados estaduais estão fazendo. Se eles acharam ruim esse tal desse panfleto, essa matéria aqui, isso aqui vai fazer um estardalhaço muito maior. Eu estou te falando porque eu vi esse material. Um trabalho que foi feito pelos deputados estaduais. Porque, Alain, eu acho que está na hora, até porque ninguém pode ter medo. Nós vivemos no Estado Democrático. Eu fui eleito pela oposição. Qual é o meu papel? Fazer oposição. Quando eles entenderem que precisarem de mim, o que eu puder ajudar, eu estou para ajudar. Ajudar o Estado. Mas não vai ser com intimidação que eles vão me calar. Porque, Alain, eu fiquei chocado. Tudo bem que ele não gosta de mim, até aí eu entendo. Agora, ele dizer que o secretário que ele botou para o Santiago, é para vigiar o Santiago, senão o Santiago rouba, é aliado dele, amigo. Dizer que botou um secretário para o Edvaldo, porque senão o Edvaldo rouba, porque o que ele disse foi isso. Que toda vida que ele elege um presidente, ele tem que botar um secretário. Porque, senão, os presidentes é arriscado roubar até o prédio. Então, é lamentável. Alain, eu acho que é ruim você vir no teu programa aqui. Eu podia usar esse programa todo para falar do nosso partido. Nós estamos vivendo um momento, um momento assim, de muita felicidade da minha carreira política. Estou feliz. O senhor está na Direção Nacional do Partido? Eu faço parte da Direção Nacional. Eu sou o presidente estadual. Estou muito feliz. O Solino é o presidente do Diretório Municipal aqui em Rio Branco. Consegui montar o partido nos 22 municípios. Mas eu tenho que me defendê-la. Porque se a mentira, se você não contrapor a mentira, ela vira verdade. E eu fiquei, sinceramente, as pessoas me ligando, eu não assisti o programa, depois que foi para a internet. Petecão, tu viu o que esse homem falou? Esse homem disse que tudo que tem na tua vida foi o que deu. As pessoas me conhecem. Eu sou filho do seu pelado e da dona Raimunda. Meu pai é sempre um trabalhador. E quando eu estava aqui ralando de trás de uma bomba, vendendo gasolina, ele estava lá em Brasília. Estudando por conta da arena, o pai dele era da arena, que servia à ditadura. Ele estava lá no bem bom e aqui o Petecão trabalhando. E depois ele, ainda vem se vangloriar, fala mal de Flaviano. Flaviano foi que deu emprego para ele lá na Funtac, quando ele só não veio para cá. Nós temos que tratar os adversários. Não é para você exterminar os adversários, não. O adversário é para a gente dialogar e ver o que é melhor. Eu não sou o dono da razão, como você não é. E nem ele é. Que só ele que faz, só ele que fez. Ele, com a maior... Eu nunca vi uma cara de pau tão grande. Ele disse que aqui no Acre passou a ter 7 de setembro depois que ele assumiu o governo. Você lembra, rapaz, lá no colégio acreano, o professor Raimundo, quanta vez ele se preparava e passava o Antônio se preparando para desfilar no dia 7 de setembro. Um homem vim dizer que aqui no Acre só passou a ter desfile de 7 de setembro depois que ele assumiu o governo. Até parece, eu conversava com alguns senadores lá em Brasília, e o senador até, em torno de piada, disse que o Acre passou a existir depois do Zena. Não é não, rapaz. Nós tivemos aqui governador como Jorge Calume, como o tio dele, seu Joaquim Macedo, como Nabô Júnior, como Flaviano, que cada um deu a sua contribuição. Ou pequeno ou grande, mas deram a sua contribuição. Tem que ter humildade, porque há essa arrogância dele, e eu não entendo por que esse homem tem essa arrogância toda. Eu quero crer que ele não está normal, não pode estar normal. Um homem que nunca está feliz, eu acho que não está normal. Senador, aproveitando já que o senhor tocou no assunto do PSD, e eu quero aproveitar um pouquinho do tempo dessa entrevista para tratar desses temas, A grande pergunta é, o senhor saiu daqui, cumprimentou o seu amigo Tião Bocalon, que esteve aqui no primeiro bloco. O senhor vai apoiar o Fernando Melo mesmo e o Bocalon vai ficar sem o seu apoio? O Bocalon é um líder, né? O Bocalon é um candidato muito forte. Você sabe que hoje eu faço parte do bloco junto com o PMDB lá no Senado, né? O PMDB, hoje eu faço parte de uma das comissões mais importantes, que é a Comissão de Constituição e Justiça, e isso eu agradeço ao PMDB. O senador Renan, o próprio senador Sarney, tem dado um apoio muito grande ao meu mandato. Eu tenho uma relação muito próxima do PMDB. Na eleição passada, o Flaviano queria que eu apoiasse o Rodrigo Pinto. Você lembra disso? Eu disse, não, eu dei minha palavra ao Bocalon, vou apoiar o Bocalon. Graças a Deus o PMDB veio junto, fizemos uma campanha junto com o Flaviano, o Bocalon, e chegamos onde chegamos, bem pertinho. Nessa eleição, eu tenho um compromisso com o PMDB, né? Vou apoiar o candidato do PMDB. Se o Bocalon for para o segundo turno, ele pode ter certeza que estarei junto com ele. Lá no PMDB, nós temos a candidatura do companheiro João Corrêa, nós temos a candidatura do Rodrigo Pinto e tem a candidatura do Fernando Mello. O Fernando Mello é uma pessoa que tem um carinho muito grande, né? Não sei se você ainda lembra da dupla Cosme e Damião. Foi aí o Cosme e o Corrêa, né? Foi ontem, o dia de Cosme, foi ontem, foi ontem, foi Cosme e o Damião. Aí o Cosme correu e aí se ele tivesse ficado junto, talvez não tivesse sofrido o que ele sofreu lá dos meninos. Então, eu te confesso que estou assim, muito confiante nessa candidatura do PMDB e acho que chegou a hora de eu retribuir. Mas nada contra a candidatura do Bocalon, muito pelo contrário, tem um carinho muito grande pelo Bocalon. E o Bocalon está numa chapa muito forte, a chapa do PSDB é uma chapa muito forte. O senhor conversou com 20, pelo menos 20, dos 24 deputados da Assembleia Legislativa para o partido começar forte aqui no Estado. E eu ontem também entrevistei o líder do governo na Assembleia Legislativa, o deputado Moisés Diniz, que anda namorando muito o deputado Daniel Segovia, do PSA, e já disse para mim aqui que o Denílson vai ficar e que não vai para o PSD. Que história é essa, senador? Eu tenho um carinho muito grande pelo Moisés. Fui deputado junto com o Moisés, mas o Moisés, sinceramente, nos últimos dias, ele tem feito... Ele quer mandar no deputado, ele não manda no deputado. Não é o jogo político? Olha, eu te convidado, o senhor convidou, ele convida também? Não, mas ele dizer que ele não vai... O Denílson está à vontade, ele vai para onde for melhor. Eu convidei... O senhor confia que ele vai para o PSD? Olha, eu fiz um convite, como eu fiz aos 24, alguns deputados. Depois que o Moisés Diniz usou a tribuna para dizer, e ele estava determinando quem fosse pego lendo o panfleto, ou então soubesse quem fez esse tal desse panfleto, a ordem era prender. Olha só o Moisés, camarada do PCdoB, falando uma coisa dessa. Eu, sinceramente, eu tenho um carinho muito grande, mas ele caiu num discrédito muito grande da minha pessoa. Então, o Denílson, eu convidei o pastor Denílson, é uma pessoa que tem um carinho muito grande. Convidei ele, convidei a Marilete, né? Convidei outros. Marilete Taracá, o senhor está falando. A Marileide, desculpa. Ah, tá, porque a Marileide... Não, a Marileide Serafim, inclusive, que está em São Paulo. A Marilete Taracá não rolou. Não, a Marilete não. Mas teve o primeiro contato. Não, a Marilete nós convidamos, mas nós demos um prazo, né? Mas ela ficou esperando para tomar a decisão quando conversasse com o governador Tião Viena. Imagina eu esperar pela decisão do Tião Viena para poder vir para o nosso partido. Então, nós queremos no nosso partido... Moisés disse que Marilete fechou com o PCdoB. Que ela faça um bom proveito do PCdoB. Com certeza nós iremos fazer oposição a ela lá em Taracá. Com certeza. Uma oposição respeitada. Eu tenho o maior carinho pela Marilete. Agora, se ela estiver no PCdoB, nós iremos fazer uma oposição. Pergunta boa. Chico Viga e Marilete Serafim, então, estão fechados com o PSD? O Chico, você sabe que o Chico é meu amigo. Gosto muito dele. Fiz um convite a ele. Se ele quiser vir para o PSD, vou ter o maior carinho. Vou receber ele de braços abertos. Agora, ele vai ter que escolher o que for melhor para ele. Como convidei a Marilete. Como convidei o Walter Prado. O Walter parece que não vem mais para o PSD. As informações que nós temos é que ele teve uma conversa com o governador Tião Viana, acertaram suas arestas, ele fica no seu partido PDT. E aí? Que ele fique à vontade do lado do governador Tião Viana. O nosso partido é de... E o Heber Machado? O nosso partido é de oposição. Nós iremos fazer oposição ao PT. O deputado Heber teve problemas de relacionamento com algumas pessoas do governo e chegou a anunciar que estaria avaliando com muito carinho o seu convite. e o Heber. Olha, o que eu tenho dito é o seguinte. O PSD é um partido que nasce grande. Para você ter uma ideia, o PSD deve chegar a 55 ou 60 deputados federais. Já tem dois senadores. Estamos trabalhando mais dois para que nós possamos ter quatro senadores. Nós temos aí dois governadores. Governador do Amazonas, governador Almaziz e governador Raimundo Colombo, lá de Santa Catarina. Temos aí seis vice-governadores. Vice-governador de São Paulo, a FIFI Domingos. Então, nós temos um grupo bom. Eu acho que... E nós não estamos mudando de partido. É isso que eu tenho dito para eles. Nós estamos criando um novo partido. É a brecha que a legislação dá. Então, aqui não tem desculpa. Dizer que o PSD não presta, se o PSD não prestar, a culpa é nossa. Porque nós vamos fazer o PSD. Outra questão muito importante, senador. O partido já está se organizando em Rio Branco para ter um executivo municipal, para ter um executivo estadual. Como é que está esse processo? Com certeza. Com certeza que em Rio Branco nós já temos um diretório municipal pronto. Já tem um presidente? O presidente é o Solino. Você conhece o Solino? Olha só. O Solino é nosso presidente. O partido está nos 22 municípios. Foi uma luta, porque era o PTKU na frente, arrumando junto com alguns amigos e eles aqui atrás apagando, entendeu? Mas, graças a Deus, esse momento horrível que a Frente Popular está passando, eu diria, essa decadência. O povo não acredita mais nesse projeto da Frente Popular. Isso nos ajudou muito. E o PSD veio com uma nova perspectiva, uma política nova, com novas lideranças, pregando um novo projeto. Eu acho que isso é que motivou muitas pessoas a aderir ao projeto do PSD. O senhor acha que essa questão toda da CPI da corrupção, gente cobrando? Senador PTKU, eu já vi no seu Facebook gente dizendo, por que o senhor não assinou a CPI, senador? A CPI nem chegou no Senado, chegou? Deixa eu te falar. Eu assinei a CPI do DENIT. Você deve ter presenciado. Eu queria muito que aquela CPI do DENIT fosse à frente. Porque eu queria tanto, Alain, quanto é que está custando essa BR para o bolso do povo acriano? Porque eu lembro que quando o Orleí... Mas os senadores enterraram a CPI do DENIT. Quando o Orleí fazia o quilombo de assalto aqui por 300 mil reais, eu via muita gente que hoje está aí no governo criticando o Orleí. E o Orleí fez a estrada de Brasileira, fez a estrada de Sena. E hoje, nós estamos aí há mais de 12 anos construindo essa BR-364 e não saiu. Eu tenho informações que tem quilômetro aí que custa 2 milhões de reais. Isso é um absurdo. A estrada, as estradas mais caras do mundo, e isso que me falou, foi o pessoal do DENIT, foi aquelas pistas de pouso que foram feitas na Segunda Guerra Mundial. Diz que é quase 2 metros de asfalto. E não é o preço do quilômetro de asfalto aqui dessa BR. Então, eu assinei a CPI do DENIT. O que aconteceu? Uns bacana vão, aí negocia com o governo, retira a assinatura e a gente fica tudo chupando o dedo. O que é que eu vou fazer? Eu estou esperando. Quando a minha assinatura for a assinatura que vai decidir, quando a CPI da corrupção chegar no Senado, que a minha assinatura é que vai decidir sobre a instalação ou não da CPI, você vai ver como eu vou colocar a minha assinatura. Agora, não vou colocar mais minha assinatura agora, para alguns, bacana, ficar negociando e se dar bem com o governo. Então, não vou mais ser usado. A CPI do DENIT serviu como experiência para a minha pessoa. Eu comecei aqui com o senador Sérgio Petecão, agora oficialmente do PSD, e um bate-papo muito importante aqui no nosso lugar de entrevista. Senador, obrigado pela tua venda, viu? Alain, eu é que te agradeço. Foi um bate-papo importante e esclarecedor. Até porque as calúnias e a informação que foi feita pelo senador aqui, eu, sinceramente, fiquei muito triste. Até porque baixa o nível da política, né, Alain? Eu acho que a gente tem que... E ele que se alta em titula, é o homem mais honesto, é o que fez tudo no Acre, né? Deveria tratar a campanha em um outro nível. Então, eu te peço até desculpa por ter usado um bom tempo desse, né, esse tempo precioso que você me deu, para que eu pudesse colocar a verdade, tá certo? Eu te agradeço, agradeço aí todo o telespectador que está nos assistindo, até porque isso criou uma expectativa muito grande da nossa vinda aqui. e muitas pessoas estavam me cobrando para que nós prestássemos também a nossa versão. Então, fica aqui, estou à sua disposição. Muito obrigado mesmo, obrigado à direção da TV, por ter me concedido esse espaço aqui, para que eu pudesse fazer a minha resposta ao senador que veio, que me agrediu, me acusou e me caluniou aqui no teu programa. Obrigado, Alain. Obrigado, senador, mais uma vez. Daqui a pouco nós voltamos para a sequência do nosso Gazeta Entrevista. Fique conosco. Até já. Legenda Adriana Zanotto